Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essas florzinhas aqui lindas, né? Tá todo mundo fazendo, então eu não resisti em trazer pra vocês também, ó. Aqui eu fiz ela rosa, amarelo bebê, amarelinho, ó. Aqui eu coloquei um lacinho, aqui eu já coloquei o lacinho folha, ó, gravatinha pequenininha, né? Estilo folha, ó, todos os umbicos de pato. Esse aqui eu coloquei estraza no umbico de pato. Então, espero que vocês estejam gostando já do vídeo. Quem já gostou, né, da nossa florzinha, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Então, vamos lá pro passo a passo? Ó, pra fazer as florzinhas a gente vai precisar de fita de gorgurão de número 9, ó, de número 9, 38 milímetros de largura. Um pedaço com 17, 17 centímetros. Outro pedaço com 16 centímetros. Um pedacinho de fita de número 5, ó, 22 milímetros de largura, com 12 centímetros. Um pedacinho de fita de número 2, ó, de 10 milímetros de largura, com 7 centímetros e meio, ó. Então, ah, e pra gente fazer essa folhagenzinha aqui, ó, da nossa flor, eu vou precisar de um pedaço de fita de cetim. Aqui eu tô usando uma de número 9, com 6 centímetros e meio. Mas o que vocês precisam ver aqui, ó, vocês vão dobrar, ó, dobrei ela aqui no meio, lado brilhoso. Vou dobrar pra cá e vou dobrar pra cá. Ó. São uma, duas, três. Três dobrinhas, ó. Ó. Pronto. Vou vim aqui, ó, e vou cortar estilo um triangulazinho, ó, em pontudinho. Agora a gente abre, eles vão ficar assim, ó. Não tem problema ter ficado um pouquinho diferente não, tá bom? Ó. Agora a gente pega e vamos selar aqui, ó, toda a lateral. Selei aqui a lateral, vou dobrar ele aqui assim, ó, desse jeito. E selo aqui embaixo. Como que ficou? Ficaram três parzinhos, tá vendo? Então, aqui eu vou reservar. E agora a gente vai fazer o nosso lacinho de ficar ali embaixo, que aí vai ser esse daqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer igual esse aqui. Então, vamos lá. Vou dobrar aqui no meio. Coloco o alfinete aqui no meio. Viro pra baixo, ó, torci pra baixo, trazendo pro lado direito, ó, lado direito. Pego essa parte e dobro por cima dessa aqui. De forma que essa ponta aqui, ó, vai ultrapassar aqui, ó, uns meio centímetro, mais ou menos. Ó, do alfinete, tá vendo? Passou pra frente um pouquinho do alfinete. Vamos colocar o alfinete no mesmo local, ó. Que ele continua no meio ainda, mas segurando aquela outra. Vou virar e vou fazer a mesma forma daqui, ó. Viro pro lado direito. Dobro pra cima. Passa aqui um pouquinho pra frente do alfinete, ó. Pronto, agora eu vou colocar o alfinete assim, ó, pra segurar. O lacinho assim. Aqui pra alinhavar, eu vou alinhavar do outro lado, tá vendo? O lado de baixo do nosso lacinho. Serão... Seis pontinhos, ó. Seis pontinhos, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui de fita. Vou dobrar ele assim, ó. Bem abestinho. Vou selar aqui. Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Vou pegar outro pedacinho de fita pra gente fazer o acabamento do lacinho. Pra fazer o acabamento, eu vou pegar a fitinha aqui, vou dobrar assim. E depois dobro assim. Ó. Pra ficar esse negocinho aqui no meio, tá vendo? Vou vir aqui, passar uma gotinha de cola aqui em cima do nosso arremate. Ó. Vem aqui e colo. Eu vim aqui atrás. Puxo aqui pra cá, assim, ó. Corto. Deixo uma pontinha. Que essa pontinha eu vou queimar e vou selá-las junto aqui, ó. Pronto. Agora eu vou passar cola aqui atrás. Vem com essa fitinha e vou colar ela aqui. Agora eu olho aqui e faço o corte no tamanho que eu quero. Selo. Agora a gente vai fazer a nossa florzinha, ó. Primeiro. Vou dobrar aqui, ó. A fita de 16 centímetros. Coloco um alfinete. Vou dobrar aqui, ó. Reto com o alfinete. Vou colocar aqui um biquinho de pato segurando. Pega a outra, reto com o alfinete. Vou botar aqui o alfinete aqui. Ficar assim, ó. Uma casinha. Vou pegar essa ponta aqui. Vou trazê-la aqui, ó. Bem na pontinha aqui. Essa de cá também. O ventilo, sei lá, a pontinha com as duas pontas da fita. Ó. Pronto. Ficando desse jeito. Vou reservar. Vou pegar de 17 centímetros. Dobro no meio. Passo o alfinete. E vamos fazer da mesma forma. Dobrei. Pego ao alfinete. Pego ao outro dobro para baixo também. Pego ao outro dobro para baixo também. Trago para cá. Pego essa daqui e trago aqui para o meio também para o biquíni. Tiro aqui. Pronto, tá vendo? Agora aqui a gente vai colocar essa menor em cima da maior, do mesmo jeitinho. Retinho, tá vendo? Vou colocar aqui um alfinete aqui no meio. Vou pegar essa fita aqui e vou dobrar para cá. Você vai olhar a partir desse alfinete, você vai olhar um centímetro. E passou dele um centímetro, mais ou menos isso. Vou pegar essa de cá e vou dobrar reto com essa daqui, a dobrinha. Dobra reto ali. Ó, tá vendo? Essa pontinha tem que estar com essa lateral e a pontinha... Essa pontinha lá, ó, tem que estar bem na dobrinha, tá vendo? Conseguem ver? Pronto. Pronto. Vou segurando tudo. E agora essa daqui... Vou fazer assim. Pronto, ó. Vou pegar essa daqui e trazer até aqui no meio, ó. Prendo. Essa de cá, encontrando aqui no meio também. Ó, vai ficando assim. Agora a gente vai alinhavar. Aqui, ó. Serão quatro pontos. Um. Ó. O outro tem que pegar aqui nessa dobrinha aqui, tá vendo? Ó. Pega ali, ó. Um. Dois. Pegar bem no cantinho dela. Um. Dois. Três. Quatro. Tira o alfinete. Tira o alfinete. Puxa. Ajuda aqui com a mão, ó. 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 Em. Ó. E volta com a... Olha que bonitinho tá ficando. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e passar a cola aqui, ó. Vou escolher aqui uma folhinha e vou colocar aqui, ó. Cola aqui também, pega outra e cola aqui na lateral. Aqui, ó. Vou esquentar aqui, colar ela aqui. Selo ela aqui, ó. Passa a cola aqui na outra lateral. Colamos a outra. Ó, pega essa aqui de cima, ó. Esquento ela. E uma ela aqui embaixo, fica a outra. Fecho aqui. Vai ficar desse jeito. Pronto, né? Aqui, eu tenho um bico de pato encapado. Ele é de seis centímetros e meio. Vou pegar ele. Passar cola aqui, ó. Colo aqui, bem na pontinha do bico de pato. Colo aqui, ó. E aqui. Colo aqui. Colei. Olha como que tá ficando. Agora, a gente passa cola aqui embaixo, ó. Da florzinha e aqui no bico de pato. Pego o lacinho e colo aqui, ó. Olha, é assim que ficou o nosso biquinho de pato com a florzinha. Esse aqui é com o bico de pato um pouco maior, né? Esse aqui já é menorzinho, ó. Olha como que fica. Olha que linda, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do passo a passo. Deixe aí nos comentários se você gostou, se você vai fazer, se achou difícil ou se você já fez. E se você ainda não foi inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like. Não deixa de deixar seu comentário. Muito importante você deixar seu comentário pra eu saber se você está gostando dos vídeos. E é isso, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, fui!